Fala galera, beleza, 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 belezura! Você sabia que você consegue deixar o seu iPhone mais rápido? Como assim mais rápido, Felipe? É, mas atenção, esse tipo de dica eu só aconselho você fazer com um iPhone 5S e um iPhone 6, quiçá um iPhone 6S. Os demais não precisam fazer essa operação, porque o seu iPhone não está lento. Só um iPhone mais antigo que está um pouco lento e você acha bacana fazer isso, beleza? O que você vai fazer? Vai redefinir os ajustes. Você vai dar uma limpada naquele iPhone antigo que você tem, que você já colocou muita coisa, certo? Como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui, ó, você vai vir aqui, ó, nos ajustes, certo? Vai entrar em geral, deixa lá embaixo, redefinir. Redefinir todos os ajustes, certo? Você vai clicar aqui, vai colocar a sua senha e ele vai dar aquela limpada. Mas atenção, ele vai apagar os ajustes seus que você já fez no seu iPhone. Você tem que pensar muito bem antes de fazer isso. Ele vai mexer em algumas coisas do seu iPhone, beleza? Não vai apagar foto, não vai apagar nada importante, não vai apagar suas notas, não vai apagar nada. O que vai acontecer? Todos aqueles aplicativos que você tem, vai mandar aquela informação de novo, permitir notificação, todos os aplicativos que você abrir de novo vai pedir essa informação, certo? Alguns ajustes que você fez no seu iPhone, ele vai redefinir, beleza? Ou então você tem que pensar bastante antes de fazer isso. Não vai apagar suas fotos, não vai apagar suas notas, vai apagar nada. Só vai definir alguns ajustes que você fez no seu aparelho e vai deixar ele um pouco mais rápido. Belezura? Atenção, só para aparelhos 5S, 6S, que são 6S. Belezura? Gostou dessa? Metralha no like. Curtiu demais? Notificação. E, vamos lá, se inscreva no canal. Tem todo dia dica como essa para você aprender a mexer no seu iPhone da melhor maneira. E, vamos lá, se inscreve no nosso canal. E, vamos lá.